Música Oi pessoal, eu vim correndo aqui para o quintal porque eu não queria perder a conastação de histórias aqui do César Obeite que vai contar a... que história que você vai contar mesmo? Eu vou contar umas histórias com figuras de barbante cheias de sorriso figuras de barbante? Ah que legal! Tadá! Ah, cheguei! Atrasadinha, né, César? Não sou... Anda logo, Doroteira. A gente tava começando. Doroteira... Calma. Calma, César. Tá à vontade? César, pode começar? Pode, pode. Crianças, eu pergunto quem brincou de cama de gato. Levanta a mão. Por favor, abaixa a mão que eu mando outro relato. Faço algo bem legal, como um bigode de... Gato! Se fiz um bigode de gato, do verso eu mato a sede. Pra atrasada Doroteia, aqui faço uma... Rede! E aqui tem alguma rede, Doroteia é atrasada. Filomena está presente, a direita está sentada. E pra turma do quintal, aqui faço uma... Escada! Se aqui tem alguma escada, toda rima é fiel. Vejam só, povo do quintal, como eu faço a torre... Eiffel! Na verdade é a torre Eiffel, mas a gente fala Eiffel pra dar uma enganadinha, né? É! Filomena está presente, ela é tão bonitinha. Obrigada. Para a querida Filomena, faça um pé de... Galinha! Galinha! Gente, podem falar com ânimo, vocês estão dizendo mal. Fiz um pé de... Galinha! É o pézinho da Zazala, do Pocoricó. Filomena é bonitinha, com certeza é um amor, e a moça do cabelo azul brilha como uma... Flora! Crianças, vocês podem falar também, pelo amor de Deus. Eu quero fazer com que as pétalas das flores voem ao vento, o que que eu faço? Sopro! Vamos lá, me ajudem! Vocês escovaram os dentes hoje, gente, pelo amor de Deus. Não, estou brincando. Vamos! Fui, as pétalas voam. Agora, para o povo de valor, vou mandar outra adivinha. Vou fazer a brincadeira daqui para o infinito, faço o inseto que voa, que se chama? Mosquito! Mosquito! Que abelha, Filomena! Infinito! Eu falei, mas ela não prestou atenção nas rimas. É que as minhas rimas são diferentes, César. Você precisa entender um pouco. Ela fez uma vez uma rima assim, César. Lesco, lesco, lesco! A rima é o meu forte. Lesco, lesco, lesco! Ela não rimou! Pois é! Ela não rimou! Assim, num lugar especial, a azul rima. Para a querida Filomena, falo baixo ou dou um grito, para mexer a brincadeira num movimento bonito, e o povo do quintal vê que aqui tem um borboleta. Mosquito! Muito bom! Mostra para o Filomena, é isso aí! Muito bom! Isso aqui é o meu mosquito, e a plateia bem conhece, ele voa pelos ares e até o Osório conhece, mas esmaga o bichão, que logo desaparece. Meus amigos, eu e o meu irmão Daniel, nós somos especialistas em figuras de barbante. Nós sabemos fazer, eu e meu irmão, que chama? Daniel. Daniel, que tem rima com, deixa para lá. Nós sabemos fazer qualquer bicho. Então vocês podem falar qualquer animal. Filomena, diga um animal qualquer que eu e o Daniel sabemos fazer. Qualquer um. Orangotango. O Orangotango, Filomena, é só o Daniel. Mas agora o Filomena me... O Ludovico vai pedir para fazer o jacaré, não é? Faça o jacaré! O jacaré, muito bem! Era o que eu estava pensando. Olha, o jacaré, meus amigos, é muito difícil. Eu demorei nove meses e quatro dias para aprender a fazer o jacaré. Bastante. Para a turma do quintal, vou dizer como é que é. Vejam que dificuldade é fazer um... Jacaré! Pode ter o jacaré pai e o jacaré filho. Esse é muito difícil, né? Agora vocês querem ouvir um coelho. Coelho. Eu quero um coelho! Mas eu quero um coelho! Não é como coelho! É um coelho azul. Eu vou pedir um bem difícil. Eu vou pedir um bem difícil. Qual que é? Qual? Um leão em pé. Um leão em pé é só o Osório que sabe fazer, não sei fazer não. Mas depois ele faz para você. Mas o coelho pode ser de repente, então. Coelho, coelho. Para a turma que presente no meu barbante vermelho é um bicho, uma cenoura que aqui tem um... Coelho! Coelho! Eu sei fazer vários bichos. Agora eu vou contar uma história com um bicho. Com um bicho. E vocês vão adivinhar que bicho é esse aqui. É um bicho muito difícil. Até a Doroteia não vai acertar. Que bicho é esse? A Doroteia acerta todos. Minhoca! Não é minhoca. É... Que que é isso? Que bicho? Cócega. Não é cócega. Bicho dedo. Não. É uma lagarta. Lagartixa. 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 Já divulga pra dizer Dilma? Lagarta. Lagarta. Muito amiga Dilma? Pulga. Todo dia a Puguinha ia até a casa da amiga. Mas um dia disse assim, sem haver qualquer intriga. Amiga lagarta, eu tô muito cansada. Ah é? Ei lagarta, porque todo dia eu vou a sua casa e você nunca vai a minha. Ah é? Ei lagarta, para de falar. Ah é? E diga alguma coisa. Ah é? Mas lagarta, como eu vou a sua... Mas Puguinha, como eu vou a sua casa se eu sou muito lenta e também não tenho? Asas. Ah é? Não tem problema. Quando eu sentir sua falta, eu venho lhe visitar. E o tempo foi? Sim. Passando. E quando a Puguinha sentia a falta da lagarta, ela ia? Eu quero. Pulando até a casa da amiga. Aí um dia aqui no quintal da cultura, repousando no jardim, a pulga falou assim, eu vou ver a minha amiga pois saudade não tem? Sim. E ela foi? Pulando. Até a casa da? Pai lagarta. Chegando a casa da lagarta, a pulga se assustou porque a sua doce amiga, a Puguinha, não encontrou. E no lugar dela um bicho a avistou. E o bicho falou assim, pulga, para que fazer careta? Sou eu mesmo a lagarta transformada em? Borboleta. Veja só, amiga pulga, como é linda a minha asa e a partir de hoje também eu irei à sua? Casa. Povo do quintal da cultura. Povo aí do quintal da cultura. Vocês acham que pulga, que a borboleta ficou feliz? Que a Puguinha ficou feliz? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pulga feliz faz o quê? Pula. Pula. E até hoje é assim. Sempre que vocês encontrarem uma borboleta voando, saiba que embaixo dela tem uma Puguinha pulando. Palmas para mim que acabou essa história. Foi bom. Não. Eu vou contar uma mágica. Eu vou fazer mágica. Você sabe mágica? Você sabe mágica? Eu vou contar uma mágica. Pera aí, pera aí. Vou fazer uma mágica. Quem já viu mágica, levanta a mão. E o que mágica tem a ver com poesia? Mágica com poesia? Mágica. Enganam-se. Quem pensa que a vida é dura e tão trágica, nunca viu barbante com poema aí? Mágica. Para o verso bonito, agora eu dou as e vocês adivinham o que é que tem uma? Casa. Casa. A casa é tão linda para nela eu dormir, num passe de mágica logo vai sumir. Um mágico perfeito não conta os? Segredos. Não conta os? Segredos. Mas trança o barbante por entre os seus? Dedos. Um dedo trançado parece um? Rabado. Trem lindo que passa e o trilho logo vai subindo. Mais fácil de novo para quem não pegou o truque do trilho que a rima armou. Um dedo trançado é mágica pura ou mesmo é roupa que descostura. Brincar com as rimas me deixa? Feliz. E eu faço outro verso jandu? Nariz. Barbante a rima. A dupla me acalma. E eu mando um poema batendo? Palmas. Barbante a rima. A volta completa. Será que sou mágico ou eu sou poeta? Poeta. Palmas para mim. Olha, eu vou fazer aqui um bicho. Lembra que eu falei que o meu irmão é especialista em figura de barbante? Sim. Agora, quem adivinhar o bicho que está aqui? Não, eu não fiz ainda. Quem adivinhar vai ganhar um brinde. Sabe qual que é o brinde? Qual, 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 qual? É um abraço do Ludovico. Ai, eu dou vários brindes, então. Você está com perfume, Ludovico? Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa que o meu barbante está limpinho, viu? Aham. Barbante. Não, não fiz. Só na hora que eu fiz. Eu estou adorando essa história. Está muito legal. Povo de casa, povo de casa. Adivinhem que bicho é esse? Uau. Bicho? É. Bicho mau. Tem um pescoço. É. Para a turma da cultura, vou dizer como é que é que o bicho do barbante, o mamífero não é. Não? Não. E ao povo aqui presente, minha rima não perdoa, pode viver no rio ou então numa lagoa. Sapo! Sapo! Muito bem. É um sapo. E agora, minha gente, fim da rima num instante, quero aplausos para a cultura e me despeço num instante. Pessoal, a gente vai, mas a gente volta daqui a pouquinho. Dá tchau! 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 Tchau, 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 tchau.